Bora, os dribles mais criativos e raros do futebol, vídeo novo do futebol nacional. Tem alguns vídeos pra trás que eu não vi, mas a gente vai vendo. Dá ali. Pra que o Neto antes, o Neto tira o Cris. Pô, drible lendário do Neymar, né? No Nunes. Ai, meu Deus do céu. Ai, o Neymar, com categoria, cruzamento, cara. Pô, tipo assim, caralho, o Neymar no Santos era qualquer parada, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo do Neymar no Barcelona, ele e o Messi. Puta que o pariu, moleque. Como é que pode, né, cara? Eles se entendiam de uma maneira bizarra. Caralho. Olha o que fez o Thiago Neves. Ui, vai aí porque eu vou depois. O Neto. Pô, o Douglas Costa era muito embaçado, mano. Aí, esquece. Tô falando do Gilberto. O Vasco da Gama. Show. É o show. Olha o show. Isso era brincadeira, tá? Chefe. Carlos Alberto pra cima de Rafael Vaz. Pô, essa jogada do Marcelo Cirino é impressionante, né? Marcelo Cirino que... Marcelo. O Zico foi na Casa da TV falar lá antes do jogo, né? E aí logo me lembra o seguinte texto. Marcelo Cirino, reforço do Flamengo. Não sei se chegarei ao porte de Zico. Que pariu, moleque. Caralho. É, ele não mentiu. Não chegou, tá ligado? Mas... Ô, bode. Saiu o f... Aquela um foquinho. Com essa bola, então, esquece. Essa bola tá tomando muito bem, né? Hein? Nossa! Ah, calma. Que isso? Isso é Túlio Guerreiro aplicando essa aí, mano? Não é Túlio Guerreiro não, né? É o Túlio só. O Túlio Guerreiro era o outro, foi do Cruzeiro, né? Mas era Túlio... Mas ele não era Guerreiro não, né? Era só Túlio, né? É só isso. Será que você... Será que você... Será que você... Será que o Paquetá... Domina? Vamos por um minuto... Ih! Esse do Paquetá é tipo... É isso. É elástico? Que é isso? O Galvão mesmo perdeu. É uma maçaroaca, né, mano? É uma maçaroaca. Viu? 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 Meu Deus! Que beleza! Que canetaça pra cima do Marinho! Caneta. Toma aí. Toma! Já tá o Gude. Toma! Mais uma! Caralho! Bruno César? Era Bruno César o chuta-chuta? Vem aí o Michel. Opa! Olha o Foquinha. Michel espetacular! O robô biruta, pô. Michel, o robôzinho biruta. Ainda aplicou um lençol no Gustavo Ferrares. É abusado esse Michel. O Renato Augusto é muito craque, né? Puta que o pariu. Ei! Toma! Vitinho! Esse aí é o Donas Moraes. Caralho! Pô, que saudade. É porque o futebol acabou, né? Mas nessa época era outra parada. Caralho! O Moraes aplicou esse drible aí e foi pro Globo Esporte, Rio de Janeiro, elegeu o nome do drible e ele votou em Danos Moraes porque ele tinha um amigo advogado. A skin case é saudosista? Pô, é muito bom, né? O futebol é muito foda. A pena que acabou. Ai! É isso! 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 O maior drible já envolvido numa enquete. Então você toma. Deixa eu ver se botou na frente é o Anderson. O Alejandro, toma! O Alejandro ou o Ito? Vai ver ele ficando uma merda federal, né? Mano, toma! É isso! É isso! É isso! O que é isso? É isso! É isso! É isso! do jogo aí, ó, sentiu alguma chance pra ir pra frente, ó, foi só sacanagem, essa bola não tem entrado, ó, gira, fica de frente, faz ali uma graça, o torcedor gosta, o Renato Chaves, o início do jogo, faz o bom ele é alto, toda dificuldade, né? Olha o drible dele, olha o drible dele, olha o drible dele, olha o drible dele, olha Tem que fazer uma fotinha da Nina no chat também, só teve o Teteco. Desce. Ai! Valtinho, mano, Valtinho. Esse lance é maravilhoso. Esse é o Yuri. Passou pelo Vitor Júnior, pedalou o Yuri, perna esquerda, tentou fazer o giro, passou, que jogada, que golaço! O que você quer? Quer dizer? Quer? Aí você sobe, aí você desce, aí você quer fazer o quê? Você quer fazer o quê? Descer. Vamos. Tchau. 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 Tchau.